Olá, eu sou a Melina Reis, esse é o Quatro Patas Pelo Mundo e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre acessibilidade no Instagram para pessoas com deficiência visual. Fique ligadinho aqui! Eu postei no meu blog essa semana, mentira, semana passada, um artigo falando sobre o assunto acessibilidade no Instagram para pessoas com deficiência visual. Eu vou falar um pouquinho sobre as nossas dificuldades e um pouquinho sobre números. O Instagram hoje tem cerca de 1 bilhão de usuários cadastrados. E segundo a OMS, temos aproximadamente 300 milhões de pessoas com deficiência visual no mundo, um número muito significativo, né? E essas pessoas estão cada vez mais ativas no mundo digital, principalmente agora, durante essa pandemia. que muitos aplicativos e sites não são acessíveis para pessoas com deficiência. Eu também já falei lá no blog sobre acessibilidade digital, que menos de 1% dos sites são acessíveis a pessoas com deficiência. E mais de 30 milhões de pessoas seriam beneficiadas se todos os sites fossem acessíveis. É um número bem expressivo, né? Quando a gente para para pensar, assim, em questão de números, a gente vê que conseguiria alcançar um número muito grande de pessoas. Agora, voltando ao Instagram, inicialmente o Instagram, ele foi criado para compartilhar fotos. Então, não pensaram que as pessoas com deficiência visual usariam a plataforma, por ser uma coisa completamente visual. E na época que eu comecei por aqui, no finalzinho de 2016, não conhecia nenhum blogueiro com deficiência visual ativo no Instagram. Então, eu precisei aprender muita coisa sozinha de como usar o Instagram, de como entender como ele funcionava, como saber o que era cada coisa, porque a galera que me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu uso leitor de tela, que é um recurso de acessibilidade que transforma texto em áudio. E assim foi passando, e eu fui vendo que o número de pessoas com deficiência visual começou a crescer no Instagram. Principalmente agora, como eu comentei no início, e vi muita gente, de fato, ativa no Instagram, fazendo muita live, compartilhando informações através do feed, vídeos no IGTV, enfim, usando todos os recursos. E o que acontece? A cada atualização do Instagram, eles arrumam uma coisa e prejudicam outra. E o que é mais prejudicado são os stories. Parece que a cada atualização, eles esquecem de se preocupar com a acessibilidade dos stories. E hoje, a versão 141.0, ela ficou completamente inacessível. As pessoas não conseguem mais fazer as lives, estão com dificuldade para fazer as stories, e precisam sempre de ajuda de alguém que enxerga para poder usar a plataforma. Só que a gente quer ter total autonomia. Então é muito importante que não só o Instagram, mas que todas as empresas se preocupem com a acessibilidade das suas plataformas, do seu aplicativo, dos seus sites, porque assim a gente consegue construir um mundo mais inclusivo para todo mundo. E faz com que a gente esteja cada vez mais ativo por aí, porque a gente quer ser incluso na sociedade. A gente quer ter direito a fazer tudo como qualquer outra pessoa faz. Então, foi um resuminho aqui desse vídeo. Tem muito mais detalhe lá no artigo. Eu convido vocês a acessar www.4fataspelomundo.com para poder conferir melhor o artigo. E, claro, também nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, arroba 4ppelomundo, número 4. Facebook também, 4ppelomundo. Mas no Instagram aí é a nossa rede social mais ativa. Muito obrigada. Vamos compartilhar essa informação. Vamos fazer com que o Instagram e o mundo digital seja cada vez mais acessível para todo mundo. Um grande beijo. Um grande beijo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti